Esse cara que foi muito complicado, porque eu conhecia meus nomes e nomes. Ele me chamava. Esse nome é tipo, eu falava para ir na droga. Tipo, eu falava, porque realmente eu tinha coragem. É verdade, eu posso sair, nem se cabeça... Sem me ar embaixo. Tinha coragem, mori, mori, porque toda a mãe me sabia que isso. É verdade. Entre as partidas eu não conhecia meu nome. Pô, eu falo você. Pô, eu falo você, recua lá. É mentira, anda aqui. Houve muitos ataques aéreos. De helicópteros, de antinobras e mais... E mais mesmo tanques, não tanques, que vinham sobre nós. Então, durante a noite tivemos que sair e chegamos num sítio. E eles tinham já montado uma emboscada. Eles lá em cima, nós já queríamos descer para aqui. É quando acionam a mina. Isso criava pelo menos um... Um horror para mim. Porque eu também contava que um dia poderia acontecer comigo isso. No primeiro dia... Na missão, eu fui entrar numa zona que encontrava-se uma escrita... Entra vivo, sai morto. Que era uma zona mais perigosa. Era muito novo. Pronto. E fomos lá à missão. E vimos mesmo a escrita... Que depois de um quilômetro... Não levamos mais que um quilômetro. Entramos mesmo em emboscada. Entramos em emboscada forte. É... Eu... Eu estava cheio de medo. Eu tinha muito medo. Muito medo. Mas só que não houve outro recurso aí. A missão é de a gente disparar também. Para se defender. E tive que disparar em mim. Mas era difícil. Eu não estava me sentindo assim bom. Mas pronto. Tivemos que trabalhar. Travar o combate como deve ser.